E aí agora e é não é olha Olha, diga! Onde é que ela está? Ó o chinho, está tudo bem mexido! Olha isso! Só minha voz não tem eu! É a área, Bielas, é a área! Olha, olha, vou explicar uma cena, ele deu o mortal tipo assim mesmo, pum pum, acho que é melhor Oh burro, tu é que és burro moço